Boa tarde, sejam muito bem-vindos à apertura literária do Instituto Federal de Brasília, Campo Se Acho Fundo. Hoje é 21 de outubro de 2022. Um aviso importante, este vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de observar que esta atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB e que, por isso, aqueles que participam dos encontros virtuais às sextas-feiras farão jus a uma certificação, que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen, me acompanha o professor Rafael Voit, ambos coordenamos as atividades desse projeto, que realiza neste segundo semestre de 2022 o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. Este ciclo tem por objeto a obra homônima de Jacopo de Varazzi, hoje daremos continuidade à sequência de leituras que intitulamos A Cientidade Feminina, que deve se ocupar dos capítulos referentes à Virgem Maria, Maria Madalena e de Outras Santas. Pretendemos hoje concluir a leitura do capítulo 126 da Legenda Áurea, que tem por título A Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria. Antes da gente iniciar a leitura e as discussões previstas para o dia de hoje, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de um encontro passado, realizado no dia 14. Só um minuto, vou fechar a janela aqui do meu... Desculpem aí, tem uma obra aqui do lado, eu esqueci de fechar a porta antes de começar. Bem, no encontro, então, no dia 14, nós apresentamos uma recensão de textos que falam de forma direta ou indireta de Maria. A recensão, bastante sumária, mas ainda assim elucidativa, se concentrou nos textos neotestamentários, em ordem cronológica, mais ou menos, porque a data de redação destes textos é algo imprecisa e objeto de disputa. Então, primeiro, a carta de Paulo aos Gálatas, depois o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e os Atos dos Apóstolos. Então, estes textos, em algum ou alguns fragmentos, referenciam a Virgem Maria. Então, a gente fez a leitura desses fragmentos. Além dos escritos do Novo Testamento, realizamos a leitura de fragmentos de quatro textos extra-canônicos, ou apócrifos, como se usa na linguagem religiosa. O Proto-Evangelho de Tiago, cuja data provável de redação se situa entre 150 e 400 d.C., o Evangelho de Pseudo Tomé, cuja data de redação é situada em fins do século II, 180 até 200, mais ou menos, depois de Cristo. O Evangelho de Pseudo Mateus, redigido por volta do século VI, provavelmente, e o Evangelho Árabe da Infância de Jesus, muito provavelmente o mais recente dos textos, desses que nós lemos. Não é anterior ao século VI, segundo os estudiosos. Devemos levar em conta que todos os textos da recensão são de caráter narrativo, e não devemos deixar de lembrar que, paralelamente a essa produção narrativa, desenvolvia-se outra, de cu dissertativo, na qual polêmicas importantes em torno de temas doutrinários e teológicos vinculados à figura de Maria ganhavam forma. Então, só para a gente lembrar aqui de alguns nomes, Atanásio, João Damasceno, o próprio São Jerônimo, são figuras que participam, de alguma forma, dessas polêmicas. De todo modo, a leitura dessa pequena recensão, segundo penso, nos permite afirmar com relativa segurança o seguinte. Primeiro, a figura de Maria se desenvolve progressivamente. Como a gente viu nos textos, por exemplo, a aparição dela vai... À medida que os textos vão, digamos, caminhando no tempo, nós temos mais informações e a figura parece mais perfilada. Lembrando, por exemplo, a primeira menção que se faz a ela, que é na carta aos Gálatas, sequer o nome dela é citado. Paulo fala apenas que Jesus nasceu de mulher. Então, aparece como uma citação subordinada a Jesus, e ainda uma citação, digamos assim, em que sequer a personagem é personalizada pelo nome. Este desenvolvimento progressivo é impulsionado pelo desenvolvimento da teologia cristã, que no curso de sua autoconstituição, deverá responder a concepções alternativas de vários pontos doutrinários, as chamadas heresias, e além disso, lidar com as repercussões imprevistas de certos dogmas já canonizados. Não haverá tempo para a gente fazer essa discussão aqui, mas é interessante, eu recomendo a leitura do livro do Jaroslave, Jaroslave Pelicã, Maria, Através dos Séculos, em que ele vai apresentando esse desenvolvimento de forma muitíssimo interessante, como, por exemplo, a doutrina da dupla natureza de Jesus, sendo Jesus integralmente divino, integralmente humano, começou a produzir certas repercussões imprevistas no momento da sua fundação, e uma dessas repercussões tocava justamente a figura de Maria, e o papel de Maria na concepção e no nascimento de Cristo, e, digamos assim, na produção da sua natureza humana. Maria, tal como Jesus, é uma espécie de arquipersonagem, ou seja, é um personagem, como um objeto do imaginário, que incorpora uma tradição textual, se constituindo como a soma de várias personagens textuais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, eu acho que a forma da gente ver corretamente a figura de Maria é, lembrando que ela não é a figura, a personagem de um único texto. Como, por exemplo, eu dei o exemplo na semana passada do Don Quixote, né? O Don Quixote é uma figura que, tudo bem, a gente pode ter várias, a gente pode ter várias percepções e compreensões, variações de compreensão sobre a figura do Don Quixote, mas há um texto em que ele aparece, e só esse texto, então a gente pode sempre se reportar a esse texto para tentar assinar as nossas dúvidas. Não é o caso de Maria e de Jesus, e Maria mais específicamente, porque Jesus ainda, digamos assim, você tem quatro evangelhos canônicos que, apesar de certas discordâncias, digamos assim, a figura de Jesus não é tão discrepante um em relação à outra, né? Talvez a discrepância maior seja entre os evangelhos ditos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, mas ainda assim não chega a ser uma coisa tão marcante, o que é já um pouco distinto da figura de Maria, me parece, né? Então, ela é uma espécie de arquipersonagem porque ela é uma personagem formada a partir de uma tradição textual e não encarnada em um único texto, o que explica, inclusive, me parece, né, as disputas em torno dessa figura. Assim sendo, poderíamos postular, me parece, que a representação de Maria no texto da legenda áurea captura um estágio do desenvolvimento desta arquipersonagem. é, digamos, é essa ideia que eu acho que eu gostaria de deixar para a gente começar agora a leitura do texto e tentando capturar, digamos, esse estágio. Na semana passada, a gente leu, então, a primeira parte que fala sobre, que faz, digamos, a genealogia de Maria. Fizemos uma discussão sobre o significado dessa genealogia. Então, recomendo que quem não viu possa ver o vídeo da semana passada para ver a discussão. Hoje nós vamos avançar, então, e fazer a leitura dos momentos seguintes da... Só um minuto. Seja muito bem-vinda, Janad. Vamos entrar nesse... Oi, oi, gente. Desculpa o atraso. Estava com problemas aqui na conexão. Tudo bom com vocês? Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. E a Virgem Maria. Eu também tive problema na conexão hoje. Eu estava contando com o Rafael no início aqui. Caiu aqui um problema. Na verdade, foi uma energia elétrica. Caiu a orelha Maria e ela atendeu minha prece. Aqui era o pessoal fazendo manutenção na rede. É, né? Então, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui o texto. A gente leu aqui, deixa eu só... Você me ajuda aí, Rafael? Eu acho que a gente leu até... Até aqui, né? Quando ele fala da... De como que a genealogia foi recuperada. Ok. Então, a gente vai retomar aqui a leitura. Eu vou começar a leitura aqui e depois a gente vai revisando, tá, Rafael? Joaquim tomou uma mulher de nome Ana que tinha uma irmã chamada Isméria. Esta Isméria gerou Isabel e Eliúde e Isabel gerou João Batista. Então, note como... Aqui ele explica a relação que existe entre... Maria, né? Já fica claro, né? Maria e... Isabel. Então, já que estou... Isabel tinha uma irmã chamada Isméria. Esta Isméria gerou Isabel, né? E Eliúde. Então, deixa eu só me... Ana tinha uma irmã chamada Isméria. Isméria, Ana será mãe de Maria e Isméria, que é irmã, será mãe de... Isabel. Maria gerará Jesus, Jesus e Isabel, desculpa, gerará João Batista. Aí, digamos, explica-se aquele... A relação de parentesco que aparece lá no... Se não me engano, no livro de Lucas, mas que não é, digamos, explicada. Então, note como... É interessante como esses textos posteriores aos textos da... aos textos canônicos, os evangelhos, eles vão acrescentando, digamos, informações para o quadro, e o quadro vai ficando cada vez mais detalhado. o quadro das relações, por exemplo, da relação que existe entre Isabel e Maria, né? Bem, mas vamos lá. Deixa eu ver mais... De Eliud nasceu Eminem, de Eminem nasceu São Servácio, cujo corpo está em Maastricht, fortaleza à margem do Moça, no Episcopado de Liede. Conta-se que Ana teve três maridos, a saber, Joaquim, Cléofas e Salomé. Do primeiro destes maridos, quer dizer, Joaquim, teve uma filha, Maria, mãe e progenitora do Senhor, que deu em casamento a José, e que gerou e pariu o Senhor Cristo. Falecido Joaquim, Ana aceitou Cléofas, irmão de José, e dele gerou outra filha, chamada pelo mesmo nome de Maria, e que uniu em casamento a Alfeu. Esta Maria gerou de seu marido Alfeu quatro filhos, a saber, Tiago, o menor, José, o justo, conhecido por Barçabás, Simão e Judas. Falecido seu segundo marido, Ana aceitou um terceiro, Salomé, do qual gerou outra filha, chamada mais uma vez de Maria, e deu em casamento a Zebedeu. Esta Maria gerou dois filhos de seu marido Zebedeu, a saber, Tiago, o maior, e João, evangelista. Daí os versos a este respeito. Tem-se o costume de dizer que Ana concebeu três Marias, geradas de seus maridos, Joaquim, Cléofas e Salomé. Eles foram entregues a José, Alfeu e Zebedeu, seus maridos. A primeira apareceu Cristo, a segunda Tiago, o menor, José, o justo, Simão e Judas. A terceira Tiago, o maior, e o alado, João. Mas o admirável, como dito acima, não, tá, vamos fazer um comentário assim, a partir de agora. A gente está avançando já para outro episódio. Você quer comentar alguma coisa dessa passagem, Rafael? Não, é só para que a gente possa se situar na leitura, porque na semana passada a gente avançou um pouco mais, só que a gente deu um salto por conta da resposta que a gente estava buscando a respeito do início dessa genealogia. Ah, verdade. Então, primeiro, a gente estava lendo a genealogia a partir de Davi e criando as relações de Davi com o nascimento da bem-aventurada Virgem Maria, mas acabou que a gente até saltou esse trecho em que se relata com mais vagar aí também essa árvore genealógica, que tem aí outros personagens que também são relevantes para a história do cristianismo. Mas, então, nesse ponto que é o meu comentário como de continuidade a uma genealogia. Ele começa contando que Joaquim tomou uma mulher de nome Ana e aí que traça as relações familiares de Ana com todos os seus desdobramentos, com nomes conhecidos e outros nem tanto. Eu mesmo confesso que não conheço, não conhecia, né, Isméria, irmã de Ana, que gerou uma figura importante que é a Isabel, que vai dar, que vai gerar João Batista. E aí esse detalhamento que causa muita curiosidade da minha parte. Mas, infelizmente, não tem como a gente entrar em cada um desses nomes e fazer os devidos desdobramentos. Algo que me chama atenção também quanto à composição do texto é nessa parte dos versos. De quem são esses versos? Bom, ele não deixa evidenciado nessa narrativa. Eu imagino que devesse ser uma espécie de dito popular da época. Daí os versos a esse respeito, né? É, porque, porque, assim, a referência que ancora essa genealogia ao que dá a entender é a história eclesiástica. e depois disso ele não faz nenhuma outra menção a Eusébio de Cesareia quanto a essa história eclesiástica. Então, às vezes, pode levar o leitor a acreditar que sejam versos também que estejam naquela obra. Mas é muito provável que não, né? Pelas próprias características dessa obra, a história eclesiástica. Então, caberia mesmo essa consideração que você fez a respeito de versos que podem ser versos até com uma conotação mais popular, conhecimento mais abrangente. E aí, essas misturas, essas intertextualidades que vão acontecendo dentro do texto, depois, mais à frente, quando nós vamos abordar as questões dos exemplos, ou exempla, nós podemos até detalhar mais, assim, né? Porque essa mistura que vai acontecendo ao longo do texto acontece também em outras, as geografias, né? Tem muitos versos, muitos hinos, muitas orações, que são textos complementares e que dão substância também a essas geografias. É só esse comentário. Tá. Eu queria só, então, fazer uma rápida observação aqui e algumas especulações, né? Como eu disse na apresentação, a gente fez a leitura na nossa recensão de textos de caráter narrativo. Mas, paralelamente à produção desses textos de caráter narrativo, se desenvolvia também inúmeras polêmicas em torno da figura de Maria. E essas polêmicas ganhavam, digamos, se incorporavam em uma disputa de textos dissertativos, né? Textos em que comentários acerca de comentários bíblicos, das escrituras, ou, eventualmente, até sermões, como, por exemplo, o do João Damasceno, tem um sermão famoso sobre, inclusive, a natividade da Virgem Maria, as disputas contra hereges, cartas, né? Então, tem toda uma produção não narrativa que vai se ocupando dessas figuras. E, no interior dessa produção, então, as querelas e as polêmicas vão ganhando forma. Uma das que tomou lugar, que, até hoje, na verdade, é uma polêmica aberta, tem a ver com os irmãos de Jesus. Porque, obviamente, a ideia de que Jesus tinha irmãos nascido de mesma mãe e de mesmo pai era suficiente para destruir a doutrina do nascimento virginal. Então, assim, a doutrina da concepção virginal, quer dizer, Maria, concebeu virgem, concebeu sem intercurso carnal. Essa doutrina pode ser satisfatoriamente justificada pelos textos neotestamentários. Agora, há uma outra doutrina, que é a do nascimento virginal. O que significaria dizer que, mesmo depois do nascimento, Maria ainda preservou a sua virgindade. A doutrina, digamos assim, tem um antecedente narrativo em um texto apócrifo. Aparece, por exemplo, isso aparece muito bem prosado, muito bem narrado, no proto-evangelho de Tiago, em que, inclusive, uma parteira Salomé, incrédula, pede para poder tocar a natureza de Maria para poder se certificar disso. Então, vejam, essa parte aqui em que ela fala de Ana ter três filhas com três esposos diferentes e dar o mesmo nome para as três, Maria, eu não deixo de ver como uma espécie de participação nesse debate. Quer dizer, para mim, a razão dessa narrativa aqui, e é interessante notar o seguinte, que ele faz a narrativa, ele encerra justamente com esses versos que eu suponho, é uma hipótese, eu sei que é difícil firmar, mas a hipótese de que esses versos provavelmente eram versos populares, o que mostra que a querela era de alguma forma conhecida também do grande público, digamos assim. Porque, veja, o que ela diz aqui? Essa narrativa resolve, de alguma forma, o problema, que aparece lá, por exemplo, no livro de Marcos 6,3, tem aquele fragmento que diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então, cita-se esses três nomes. Olha só quem são os filhos da segunda Maria, Tiago, o menor, José, o justo, Simão e Judas. Deixa eu só confirmar aqui, Tiago, José, Judas e Simão, exatamente. Então, me parece que aqui a narrativa, esse fragmento, ele aparece no texto provavelmente como uma forma de responder a essa querela que ainda deveria ter as suas repercussões na época de Varaz. É a minha hipótese. Quer dizer, ou seja, o que eu estou tentando mostrar é que a narrativa, a seleção daquilo que vai aparecendo na narrativa, ela responde a as, sendo assim, as polêmicas, ela responde as disputas que estavam provavelmente em curso ainda, de alguma forma, ou que pelo menos havia uma memória dessa polêmica. Então, esse me parece ser o único comentário que eu gostaria de fazer. Você quer comentar mais alguma coisa, Rafael? quanto a essa questão mesmo, dessa relação de parentesco de Jesus com os primos. Eles seriam primos de Jesus e não exatamente irmãos. Então, se encontra mesmo assim na exegese bíblica essa consideração de que pudesse ser, na tradução, algo falho, em alguma tradução desses evangelhos, por conta do termo irmão. Poderia significar, em alguma medida, primo. Então, para a nossa cultura, é algo que gera mesmo um certo espanto. Irmão não é a mesma coisa que primo. Podem ser termos usados em substituição um ao outro sem qualquer modificação de sentido. Sim, eu já vi essa discussão, que, na verdade, irmão poderia significar a concepção de família parece que a essa época, nessa região, era uma concepção ampliada. Então, a palavra que eles utilizam e que nós traduzimos por irmão poderia, em certa circunção, significar também um parente um pouco mais distante, um primo. Como se fosse, digamos, um membro de uma família mais ampliada. Aí, eu não tenho condição de entrar nesse debate, não domino o... o grego, no caso, aí tem também, digamos, esse inconveniente, porque, admitindo, admitindo como verdadeira, a hipótese segundo a qual, os textos originais foram escritos em grego, eles foram escritos em gregos, mas em grego, mas eles estavam, de alguma forma, guardando a memória, escrita, de acontecimentos e falas que foram realizadas em aramaico, outra língua, né? Então, ou seja, você já teria, já, um problema de tradução aí na própria redação dos textos, né? Bem, mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Mas o admirável, como dito acima, é como a bem-aventurada Maria pôde ser prima de Isabel. Sabe-se que Isabel foi mulher de Zacarias, da tribo de Levi, pois, segundo a lei, todos deveriam ter esposa de sua tribo e família. E foi atestado por Lucas que Isabel estava entre as filhas de Arão. Ana, segundo Jerônimo, era de Belém e da tribo de Judá, mas sabe-se que Arão e seu irmão, o sumo sacerdote Joiada, tomaram ambos esposas da tribo de Judá, de forma que a tribo real e a tribo sacerdotal passaram a estar ligadas pelo sangue. Pode ser, como afirma Beda, que esse tipo de relação com troca de mulheres entre as tribos fosse recente. É esse fragmento que a gente leu, né? Você falou e lembrei. De toda forma, a Beata Maria, descendente da tribo Régia, tinha relações consanguíneas com a tribo sacerdotal e, deste modo, pertencia a ambas as tribos. Quis o Senhor que estas tribos privilegiadas se miscigenassem, porque no seu mistério estava para nascer delas aquele que verdadeiramente foi rei e sacerdote, que se sacrificou por nós e que dirige seus fiéis em meio à malícia das lutas desta vida para coroá-los após a vitória. Daí o nome Cristo, isto é, ungido, escolhido, pois na antiga lei apenas os sacerdotes, reis e profetas eram ungidos. E por isso, nós somos chamados cristãos, povo eleito e povo do sacerdócio real. Quando se diz que as mulheres uniam-se com os homens de sua tribo, era para que a distribuição das terras não fosse alterada, mas como a tribo dos levitas, ao contrário das outras não tinha terra, as mulheres dessa tribo podiam casar-se com quem quisessem. No prólogo da história da natividade da virgem, o bem-aventurado Jerônimo conta que ainda adolescente leu em um opúsculo, mas que só muito tempo depois releu e a pedido transcreveu. Bem, aqui então, ele... Leu em um opúsculo. Pelo que eu entendi aqui desse fragmento, me ajude, é que ele está dizendo que Jerônimo leu a história da natividade da virgem e que... Mas que só muito tempo depois releu e transcreveu a pedido. A pedido não explica de quem. Na verdade, ele leu de um opúsculo desconhecido, não está nominado aí, porque aparentemente essa história da natividade da virgem tem atribuída a autoria a Jerônimo, a São Jerônimo. Então, ele leu em algum lugar, Jerônimo leu em algum lugar. Você achou? Eu procurei essa... Alguma informação sobre essa obra e não encontrei. Talvez precisasse... Também eu confesso que isso é pesquisa. A história é também conhecida como o Evangelho da Natividade de Maria. Mas de autoria de Jerônimo. de Jerônimo. É, atribui-se a Jerônimo. É, eu vou fazer uma questão. Este livro, que consta aqui nessa edição em espanhol, este livro foi atribuído durante a Idade Média a São Jerônimo. Entendi. Se trata de uma versão do Evangelho do Pseudo Mateu. Ah! Livro que, como podemos comprovar, é muitíssimo mais amplo, ou seja, o Evangelho do Pseudo Mateu. isso é só uma versão de trechos desse Evangelho. É um fragmento, né? É um fragmento que conta a história da Natividade da Maria. Perfeito. Então, ficou mais claro para mim, então. A gente leu alguns fragmentos desse Evangelho, né? Lemos um fragmento desse Evangelho no encontro passado. Bem, vamos lá. Joaquim era da Galiléia, da cidade de Nazaré, e tomou como esposa Santa Ana, de Belém. Ambos eram justos e seguiam irrepreensivelmente todos os mandamentos do Senhor, dividindo em três partes todos os seus bens. Uma destinada ao templo e seus servidores, outra aos peregrinos e pobres, a terceira reservada para eles e sua família. Como por vinte anos não tiveram filhos, fizeram uma promessa ao Senhor, que se este lhes concedesse descendência, eles a entregariam a seu serviço, a fim de obterem a graça do rei. Iam todos os anos às três principais festas de Jerusalém. Na festa da dedicação, Joaquim foi com outros de sua tribo até Jerusalém e ao chegar ao altar, quis oferecer sua oblação junto com os demais. Vendo isso cheio de indignação, o sacerdote agarrou, afastou e repreendeu sua presunção de se aproximar do altar, porque não era conveniente, sob pena de maldição da lei, que oferecesse oblações ao Senhor quem não tivesse feito crescer o povo de Deus, quem era infecundo entre os fecundos. Confuso e envergonhado, Joaquim não quis voltar para casa a fim de não ouvir ofensas. Ele afastou-se, foi para junto de seus pastores e ficou com eles por algum tempo, até que um dia, estando sozinho, um anjo apareceu com tão forte luminosidade que deixou sua visão turva. O anjo avisou para não ter medo, dizendo, Eu sou o anjo do Senhor, enviado para anunciar que suas preces foram ouvidas e que suas esmolas subiram até o Senhor. Vi a sua vergonha e ouviu o opróbrio da esterilidade que foi injustamente imputado a você. Deus vinga o pecado, mas não a natureza. Por isso, se ele fecha um útero, o faz para abri-lo novamente de maneira maravilhosa, para que saiba que o nascido não é produto libidinoso, mas presente divino. Não é verdade que Sarah, a primeira mãe de seu povo, suportou a injúria da esterilidade até os 90 anos de idade e ainda assim gerou Isaac, ao qual foi prometida a bênção de todas as nações? Não é verdade que Raquel foi estéreo por muito tempo e contudo gerou José, que teve domínio sobre todo o Egito? Há alguém mais forte do que Sansão ou mais santo do que Samuel? Todavia, ambos nasceram de mães estéreis. Creia em minha considerações e exemplos. As concepções adiadas por muito tempo e os partos de quem parecia estéreo são os mais admiráveis. Também sua esposa Ana parerá uma filha e você lhe dará o nome de Maria, de acordo com a promessa que fizeram. Ela será consagrada ao Senhor desde a infância. Desde o útero de sua mãe será cheia de Espírito Santo. A fim de que não haja qualquer suspeita que lhe seja desfavorável, não terá contato com o mundo, ficará sempre morando no templo do Senhor. Ela própria, nascida de mãe estéreo, gerará maravilhosamente um filho altíssimo, cujo nome será Jesus e por meio do qual todos os povos serão salvos. Dou a você uma prova. Quando chegar à porta dourada de Jerusalém, sua esposa Ana virá ao seu encontro e de inquieta com sua demora ela passará a demonstrar alegria. Parar por aqui? Comentar aí, Rafael? Uma coisa? Eu gostaria de comentar, Alex, a partir do momento que ele fala na festa da dedicação Joaquim foi com outros de sua tribo. Primeiro, para lembrar que o livro Legenda Áurea ele é todo estruturado segundo o calendário litúrgico de festas religiosas. Então, ao ressaltar a participação em um festejo religioso, na minha leitura particular, Varazes também parece estimular o público a fazer o mesmo, a seguir o exemplo, um exemplo santo de purificação e de santidade. Porque eu estava consultando de novo aqui o novo dicionário bíblico, aquele que eu apresentei na semana passada, e aqui ele faz algumas considerações sobre a festa da dedicação. Ele escreve assim, era celebrada anualmente por um período de oito dias, a fim de comemorar a purificação do Templo de Jerusalém. A purificação do Templo de Jerusalém pelos macabeus, após o mesmo haver sido contaminado pelos sírios. E outros usos que essa palavra tem, entre os hebreus, o sentido de dedicação também é uma cerimônia religiosa, mediante a qual alguma coisa qualquer dedicada ou consagrada ao serviço de Deus. Então, em meio a esse festejo, é que comparece Joaquim para receber essa, para passar por essa experiência de ter essa visão e de ter esse contato com esse anjo que vai fazer, então, a anunciação da Virgem, mesmo para um casal que aparentemente é estéreo. mas parece que essa esterilidade, na verdade, é um sinal de força daquela que virá. É, eu, algumas observações, né? Primeiro que tem, há dois expedientes aqui que são, aparecem nessa narrativa, que são, digamos assim, expedientes sacramizadores da personagem, né? ou seja, que destacam a personagem dos outros seres viventes, né? Quais sejam, né? Na verdade, aqui já seriam, na verdade, o segundo e o terceiro, né? O primeiro é a genealogia que liga Maria a, a, tanto a tribo sacerdotal como a tribo real. Então, digamos assim, ela tem uma ascendência sacerdotal e também regia. Primeira, né? Primeira coisa importante. As próximas duas que aparecem aqui são a anunciação do nascimento. E aqui, obviamente, não é sem razão fazer um paralelo com a própria anunciação depois do nascimento de Jesus, né? E é interessante porque aqui, nessa versão, o anjo anuncia, na verdade, os dois nascimentos, né? Ele anuncia o nascimento de Maria e anuncia que ela será, ela gerará o Salvador. Então, o expediente da anunciação, então, assim, quando, de alguma forma, na Legenda Áurea, esse expediente aparece sobre outras figuras também. O Rafael, por exemplo, citou o sonho, um sonho da mãe, se eu não me engano, de São Domingos, do pai, do cachorrinho, você lembra? Você citou isso, eu não me lembro exatamente. no nosso primeiro encontro em que nós estávamos exemplificando alguns textos da narrativa da geografia dedicada a São Domingos. Então, você... Desculpa, pode falar. E, na verdade, era um episódio mesmo de um dos milagres, de São Domingos, em que ele aparece lá para um conjunto de mulheres, né? E aí, um pouco, narra também nessa geografia essa história de um... Acho que era isso que você queria saber, na verdade, né? Do nascimento dele, né? Que ele seria um cão, né? Era comparado ao cão. Isso, exatamente. Que é, então, assim, esse expediente, né? De o nascimento ser anunciado. Aí você tem, por exemplo, o nascimento pode ser anunciado por meio de um sonho, então, digamos, seria uma espécie de anúncio indireto, né? Ou, neste caso aqui, com muito mais poder, digamos assim, é um anjo do Senhor que vem e anuncia para os pais. Você terá uma filha. E, nesse caso, também o segundo expediente que aparece, digamos, ligado a esse, que é a designação do nome, que é também importante. Quer dizer, o nome já está designado. E aí vamos lembrar a importância do nome na legenda áurea, né? Há uma importância fundamental. O nome é, de alguma forma, a prova de uma espécie de predestinação do santo. Porque o próprio nome já guarda o significado, ele guarda o significado que corresponderá à vida e à obra do santo. Então, designar o nome é uma forma, digamos, de você evidenciar de modo muito claro que, olha, é um escolhido de Deus, né? Então, esses dois expedientes que vão, né, na narrativa, digamos, atestando a posição de Maria em relação aos outros seres viventes, né? Eu queria só fazer uma observação aqui. Nessa narrativa, o anjo aparece para para Joaquim, né? É curioso porque na narrativa de Tiago, desculpa, do do Proto-Evangelho de Tiago, né? Eu deveria ter consultado também de Mateus, mas não vai dar aqui tempo, né? Não vou achar, mas essa aqui eu já marquei. O anjo aparece para Ana. Olha que coisa interessante. E eis que se lhe apresentou um anjo de Deus dizendo-lhe, Ana, Ana, o Senhor escutou teus roubos, conceberás e darás a luz e da tua prólice falará em todo o mundo. Ana respondeu, viva o Senhor, meu Deus, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda ao Senhor e estará ao seu serviço todos os dias de sua vida. Isso eu acho interessante também, né? Como aqui, bem, tudo bem, para as pessoas que praticam a harmonização de textos bíblicos, você poderia dizer que, na verdade, era apenas, cada narrativa está narrando um acontecimento, que um não nega o outro, o anjo pode ter aparecido para os dois, né? Bem, não discutirei esse argumento. Agora, deixa eu só fazer umas observações aqui nessa fala aqui do anjo, né? Como o Rafael falou, a estrelidade, ela parece aí o que seria, em primeiro lugar, uma fraqueza, é transformada em uma força, né? O que ele diz aqui que ele fecha um útero, por isso, se ele fecha um útero, o faz para abri-lo novamente de maneira maravilhosa. E ele começa a citar aqui passagens bíblicas, certas figuras bíblicas que já seriam, digamos, já teriam sido agraciadas por um milagre parecido. e ele cita a figura de, ele cita Samuel. E Samuel é interessante, porque o nome da mãe de Samuel é Ana. E se você ler lá o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, que narra o nascimento de Samuel, há muitas coisas parecidas com isso, sabe? eu, bem, claro, não vou ler aqui, porque não, acho que não seria o caso, mas recomendo que vocês leiam. Samuel 1, né? Eucana, que tinha três mulheres, né? E uma delas, né? Era a Ana, que é justamente a mulher que é estéreo, não dá filho a Eucana, e que, e que depois é é agraciada com Deus, ó, ela pôs, deixa eu ver se tem aqui, ó, E aí, olha, esse ponto que eu acho, eu vou ler rapidinho aqui, ó, então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do tempo, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, quer dizer, ou seja, ela vai dedicar o filho dela que vai se tornar um sacerdote, como de fato depois Samuel vem a se tornar, salvo engano, inclusive o sumo sacerdote, que não deixa de fazer um paralelo com o próprio acontecimento aqui, porque Ana também faz um voto de entregar Maria ao templo, não na, claro, ela não chegaria a ser na condição de sacerdote, mas ela vive ali uma espécie de, na narrativa do livro de Tiago, uma espécie de noviciado, então eu acho interessante fazer essa leitura comparativa entre a história da Ana, mãe de Samuel, e da Ana, mãe de Isabel, desculpa, mãe de Maria, porque essas, essas analogias podem ser, é uma hipótese, podem ser uma das formas também de um outro procedimento que começou a se desenvolver no início dos, dos primeiros séculos do cristianismo, que era procurar no Antigo Testamento encontrar figuras como, por exemplo, Maria, Jesus, então assim, um procedimento que produziu, por exemplo, São Jerônimo, por exemplo, que lê o texto dos Cânticos dos Cânticos e vê ali uma prefiguração da Virgem Maria, vê ali uma espécie de profecias, né, então eu acho que se eu tivesse tempo eu me aprofundaria nessa pesquisa, né, talvez se tivesse algum e é interessante essas suas, são interessantes as suas considerações, Alex, porque, só repetindo a pergunta que o anjo faz, há alguém mais forte do que sanção ou mais santo do que Samuel, mais santo do que Samuel, então esse paralelismo, com os textos do Antigo Testamento, parecem ainda fortalecer essa figura que está sendo anunciada. Como nós estamos fazendo essa primeira incursão no texto da Legenda Áurea e causa espanto esse aproveitamento que ele faz quanto aos evangelhos apócritos, porque essa passagem parece sim ser extraída dessa história da natividade da Virgem atribuída a São Jerônimo. E aí essa semana eu estava lendo um dos quatro volumes daquela obra A Idade Média, organizada pelo Humberto Eca, mas que só foi publicada em Portugal, em língua portuguesa, e aí tem um dos volumes que é o primeiro volume, ele tem um título um pouco diferente, cada volume tem um subtítulo diferente, e desse primeiro volume é A Idade Média Bárbaros Cristãos e Muçulmanos, e tem um texto de um pesquisador chamado Francesco Estela. Curiosamente, o Francesco Estela ele não sabe, mas ele responde muitas das questões, das dúvidas e das perguntas que eu faço para mim mesmo. E aí vou lá nos volumes mencionados e ele consegue responder algumas dessas dúvidas. Então, o Francesco Estela ele comenta que nesse período os teólogos distinguiam os apócrifos totais dos apócrifos parciais. Parciais. Nesse contexto, aí o pesquisador italiano ele faz um comentário sobre o Arase. Olha o que ele diz. Com mais ou menos máscaras ou distinções, será este o princípio adotado no resto da Idade Média, ou seja, os apócrifos totais ou os apócrifos parciais. De tal modo que Vicente de Boves foi rei dos enciclopedistas da Baixa Idade Média, escreve uma apologia dos apócrifos, justificando o permissivo usos eclesiais, usos eclesiásticos, com a presença de apócrifos até nas epístolas de São Paulo e São Tiago. E que Tiago de Varazze, Tiago de Varazze, Iacopo de Varazze, Tiago de Varagine, aquelas variantes, nós já mencionamos também no nosso primeiro encontro, na sua legenda áurea, uma coletânea de vida de Santos, destinada a ter uma imensa popularidade em toda a Europa e a exercer uma profunda influência na literatura e na iconografia artística, aceita citar, em certos casos, os apócrifos como fontes agiográficas. Quando eu li isso, eu quase caí para trás. Porque, na verdade, quase caí para trás, não foi uma grande surpresa, mas corrobora o que nós já estamos comentando aqui, acho que desde o primeiro encontro, dedicado à santidade feminina. Então, nós estamos vendo como é que ele vem usando esses textos apócrifos, mencionando ou não, trabalhando com eles ou não, de forma criativa. Então, isso ajuda a legitimar um pouco essa leitura e essa insistência de fazer uma leitura até um pouco mais detida dessas passagens que não constam lá do Novo Testamento. Eu acho que isso faz muito sentido, inclusive, concorda com o que eu tenho lido aqui sobre Maria, porque uma das coisas, por exemplo, que o Jaroslav Pelican deixa claro é que muito daquilo, muito da versão oficial canonizada da Igreja sobre Maria, advém de textos apócrifos. Então, assim, era uma situação um tanto, digamos assim, delicada, porque muito do que vinha da... que vai formar a tradição mariana advém de textos apócrifos. E outra coisa interessante também que o Jaroslav Pelican em um dos capítulos que eu li, ele observa que é o seguinte, ele... ele levanta a hipótese, né, assim, né, depois, como conclusão do capítulo, em que ele apresenta a discussão que existia, o debate que existia entre de um lado Atanásio, isso, Atanásio, e de outro lado uma corrente herética que era designada como arianismo, se não me engano. É, acho que é o arianismo. O arianismo negava a divindade de Cristo, né, porque abriu-se nessas discussões sobre a divindade de Cristo e sobre a sua humanidade, né, abriu-se como que três frentes, né, uma frente que iria afirmar só à divindade de Cristo, se não me engano, os docetistas. Não, Cristo não tinha uma natureza humana, não tinha sequer um corpo humano, ele apenas aparentava ter um corpo humano. Havia, à outra frente, o arianismo, que dizia, não, Cristo não é divino, ele é, ele nasceu humano, aí parece que havia algumas variações que diziam que ele, na verdade, ele progrediu durante a sua vida, moralmente, e alcançou um status superior a todas as outras criaturas, mas inferior ainda à divindade. E a posição ortodoxa, né, que procurava afirmar as duas coisas. E o Jaroslav chega a uma conclusão interessantíssima, que ele não firma, digamos, de forma categórica, mas que me parece convincente, é que Atanásio fez o seguinte, tudo aquilo que o arianismo falava sobre Jesus, ele transferiu para Maria, que é então daí, por exemplo, se desenvolve, vai se desenvolvendo progressivamente, mas aí já, digamos, ganha corpo, a ideia de que Maria era superior a todos os santos, inclusive, era uma figura superior a todos os seres criados, o que incluía os anjos, né, e no entanto, não alcançava a estatura de divindade. E aí, isso vai produzir durante, acho que, muito, muito tempo, uma situação muito perigosa, digamos assim, Maria, ela andava sempre numa corda bamba, porque ela era, reconhecia-se, digamos, a sua posição superior a todos os seres criados, o que a deixava muito próxima da posição de divindade. Só que, digamos assim, a ortodoxia tinha que trabalhar nessa, nesse fio de navalha. Ó, tudo bem, ela é superior a todos os criaturas, mas ela não pode chegar a alcançar a posição de divindade. E é claro que, né, a ortodoxia vai ter que se enfrentar com alguns hereges, né, algumas pessoas que atribuem a ela a própria, é, digamos assim, predicados divinos, né. Agora, desculpa, pode falar. Por recomendação sua, eu fui ler um dos capítulos lá da Maria através dos céus. Aí, como eu disse, né, eu fui logo no capítulo que estivesse mais próximo do tempo, né, do tempo aqui da legenda áurea. Então, fui lá no capítulo 9, intitulado Mater Dolorosa e Mediadora. E Mater Dolorosa já me vem, assim, as expressões correlatas, né, que são próprias da nossa cultura. Maria Dolores, né, ou Santa Maria das Dores. Então, são termos mesmo que derivam, né, dessa maneira como ela era denominada. Mas não era bem isso que eu queria comentar, não. É sobre essa questão da mediadora, que toca muito próximo aí do que você está comentando. Que ela, então, seria, assim, uma figura de proa que estaria num outro patamar de santidade. Não é um santo comum, um santo qualquer. porque ela tem esse aspecto duplo de mediadora. Foi a mediadora que proporcionou a vinda daquilo que é denominado como um Deus, né, Jesus, mas ela também é a nossa mediadora, ela seria a nossa mediadora perante esse Deus e o Deus soberano. então é justamente nesse período que começa a ganhar corpo essa dimensão de Maria. O interessante é que o Pelican, ele vai mostrar isso não somente de forma dissertativa ou ensaística, mas ele dá muitos exemplos da maneira como popularmente essa figura começou a ser consagrada, seja pelas preces, pela maneira como ela era evocada nos textos de grandes teólogos e doutrinadores da igreja e assim também como em muitos versos, na poesia, por isso que quando eu me peguei naqueles primeiros versos que ele coloca, se não seria muito dessa época, também essa questão dos versos, poderiam ser versos populares, que indicam então como ela se prestava a ser essa figura mediadora perante o próprio Cristo, ela não está na mesma altura, ela não se equipara ao Cristo. Aí tem uma outra parte desse mesmo capítulo que eu acho mais interessante comentar quando a gente for partir para o Zexem. Tá bom, beleza, tá, também tem uma parte que eu queria comentar, mas vamos avançar aqui. Eu queria só destacar então por fim para a gente acabar com essa parte, achei interessante isso aqui, eu sou o Senhor, eu sou o anjo do Senhor enviado para anunciar que suas preces foram ouvidas e que suas esmolas subiram até o Senhor. Eu não consigo ler esse fragmento e ter a forte impressão de que, de uma cristianização, digamos aqui, de uma fórmula canônica que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, que é a fumaça dos sacrifícios subiram até os céus. E aí como o cristianismo ele evolui por uma forma religiosa que abandona o sacrifício, seja o sacrifício animal, então, note o que ele faz, ele troca a fórmula que é o seu sacrifício ou a fumaça do seu sacrifício subiram até os céus por as suas esmolas subiram até os céus. Então, assim, não consigo não ver isso aí como uma cristianização de uma fórmula canônica da religião antiga dos judaítas, né? Mas é só uma notinha aí. Bem, vamos avançar aqui, então. Dito isto, o anjo retirou-se. Ana chorava amargamente por ignorar aonde seu marido tinha ido. Quando o mesmo anjo lhe apareceu e anunciou a mesma coisa, acrescentando como prova que fosse a porta dourada de Jerusalém onde encontraria o marido indo em sua direção. Logo, seguindo o preceito do anjo, um foi ao encontro do outro, felizes com a visão mútua e certos da própria prometida, né? Aquilo que eu falei, quer dizer, no próprio evangelho de Tiago, o anjo, a narração se dá desde o ponto de vista de Joaquim, né? Joaquim que recebe a mensagem. Aqui a gente tem a outra versão, né? Do ponto de vista da Ana. Só que o texto informa que também Joaquim foi avisado pelo anjo, né? Então Ana concebeu e deu à luz uma filha a qual chamou Maria. Completados três anos de amamentação, levaram a virgem com oferendas ao templo do Senhor. O templo foi construído em um monte, com o altar do holocausto sendo externo e só podendo ser atingido depois de se subir 15 degraus correspondentes aos 15 salmos graduais. Tem uma notinha sobre os salmos graduais, né? É uma forma canônica, são alguns salmos que são recitados em sequência. Inclusive, recomendo que procurem aí no YouTube e tal, que certamente tem salmos graduais e a gente se, digamos assim, se aproximando do espetro do tempo aí. quando a jovenzinha virgem foi colocada junto com os outros, subiu sem a ajuda de ninguém, como se já fosse adulta. Aí aqui é um outro elemento importante também, que é o milagre durante a infância. Isso aparece, por exemplo, em evangelhos apócrifos da vida de Jesus, evangelhos que narram os primeiros anos da vida de Jesus e em que ele realiza também vários milagres. A gente leu aqui, se não me engano, na semana passada, um que ele faz o... Isso ele ainda bebeu de colo ainda, né? Ele fala e faz uma palmeira se curvar diante de Maria para que ela... para que eles pudessem servir dos frutos, né? Então, o milagre dela é menor, né? Ela tinha três anos aí, então, assim, três anos, na verdade, já anda, né? Então, não é tão surpreendente assim, né? Porque eu acho que o cara não se atentou para isso aqui, com três anos, o menino já sobe escada, já. Mas vamos lá. Concluído o ofertório, Joaquim e Ana voltaram para casa deixando sua filha com outras virgens no templo. A virgem, por seu lado, progredia cotidianamente em todo tipo de santidade. Cotidianamente, era visitada por anjos e desfrutava de visões divinas. Jerônimo diz em uma carta a Cromácio e Eleodoro que a Beata Virgem estabeleceria para si esta regra. De matinas até a terça, oração. Da terça até a nona, trabalho manual de Tecelã. Da nona até aparecer o anjo que lhe dava alimento, novamente, orações. Deixa eu ver qual anota que o Hilário coloca aqui. Ah, tá. Bem, essa parte aqui pra mim é olhar e ver assim também uma espécie de projeção de uma da da vida monárquica, da vida das, no caso, das monjas. Essa organização assim do tempo, você olha assim e fala, cara, é um noviciado medieval que ela está vivendo. Nesse caso, eu não consigo também ver como uma espécie de... Tudo bem, eu nem sei, por exemplo, eu nunca tive tempo de pesquisar, mas eu nem sei se existia esse tipo de procedimento no tempo de Jerusalém, que o tempo de Jerusalém acolhesse meninos que depois se tornaram sacerdotes, até acho que, por exemplo, a história de Samuel um pouco deixa entrever isso. Agora, que ele acolhesse meninas como uma espécie de noviciado, virgens, espécie de noviciado, eu não sei se isso acontecia. mas eu não deixo de ver que, na verdade, isso daí é um anacronismo, é a impressão que me dá lendo esse fragmento. O que você acha? Não, aí eu vou recorrer ao Jacques Legault, do livro Em Busca do Tempo Sagrado. Quando ele comenta esse capítulo, ele também toca nessa passagem, porque aqui, na nota que o Hilário Franco nos traz, não há uma explicação muito evidente. Mas, para mim, o Legault, ele tem razão também, e eu fiquei um pouco com esse sentimento de que não é algo propriamente da vida dos monges. E aí, o Legault, ele observa, na verdade, que tem uma marca do estilo dominicano, e não do modelo monacal, como poderia parecer. Então, na verdade, o Varaz, ele está reforçando algo próprio da sua ordem religiosa. E, por isso, Maria ser aí uma espécie de figura também muito cara aos próprios dominicanos. É uma santa e vamos dizer assim que ela está também ali vigiando essa ordem religiosa, ela abençoa essa ordem religiosa e que está de alguma maneira aí, mesmo que de maneira sutil, colocada como um exemplo do que os dominicanos faziam, que já era algo praticado pela própria Virgem Maria. bem, ok, vamos avançar aqui então, né? Quando ela fez 14 anos, o pontife se proclamou publicamente que as virgens que eram instruídas no templo e haviam atingido aquela idade deveriam voltar para suas casas a fim de serem legitimamente casadas. Diante desta ordem, todas partiram. Apenas a bem-aventurada Virgem Maria respondeu que não podia fazê-lo, pois seus pais haviam-na entregue ao serviço do Senhor e prometido a ele a virgindade dela. É interessante essa narrativa, veja, uma coisa que eu acho interessante notar é como que o o Varazia aqui, ele vai ele vai como que assim, de forma muito sinuosa, constituindo a ideia de que a virgindade de Maria ela não foi não é simplesmente que Deus olhou na terra digamos assim pensando no momento ali da concepção escolheu uma virgem e aí resolveu não, é que na verdade a virgindade foi cultivada ou seja ela ou seja a então note como a questão da virgindade se torna uma coisa uma coisa até mais sagrada é porque a virgindade dela foi cultivada ela era reservada então o que reforça também essa ideia de uma seleção prévia de uma escolha anterior olha ela será a mãe de salvador e por isso ela cultivará a virgindade esse esse apego que há em vários textos da tradição cristã a virgindade de Maria não deixa de ser assim uma uma tentativa de firmar eu acho essa ideia de que olha não é simplesmente que ela era virgem ela cultivou essa virgindade a virgindade então é um gesto mesmo positivo de afirmação de virtude o pontífice ficou angustiado porque não queria ir contra as escrituras que diz prometa e cumpra o prometido nem ousava introduzir novidade nos costumes do povo ao aproximar-se uma festividade dos judeus convocou todos os anciãos e a sentença unânime foi que em assunto tão duvidoso deveria ser buscado o conselho do senhor eles permaneceram em oração e quando o pontífice dirigiu seu oratório para consultar o senhor todos ouviram vindo dali uma voz dizer todos os homens da casa de Davi que não estão convenientemente unidos em casamento devem levar o ramo ao altar e aquele cujo ramo germinar e em cuja ponta o espírito santo pousar em forma de pomba conforme profetizou Isaías deve sem qualquer dúvida desposar a virgem entre os membros da casa de Davi estava José ao qual parecia o inconveniente que um homem de idade tão avançada tomasse como esposa uma virgem tão jovem assim enquanto os demais levavam seus ramos ele escondeu o seu como não aconteceu nada de acordo com o que a voz divina anunciara o pontífice mais uma vez decidiu consultar o senhor que respondeu que somente aquele que não levara sua vara deveria desposar a virgem diante disso José levou sua vara que floresceu e em cujo topo pousou uma pomba vinda do céu ficou evidente para todos que ele deveria desposar a virgem combinado portanto o casamento com a virgem José voltou para sua casa na cidade de Belém para tomar as providências necessárias para as núpcias quanto a virgem Maria voltou para a casa de seus pais em Nazaré acompanhada por determinação do sacerdote como testemunho do milagre por sete colegas virgens da mesma idade que ela para aqueles dias o anjo Gabriel apareceu e ela enquanto desculpa a ela enquanto orava e anunciou que dela nasceria o filho de Deus deixa eu só ver rapidinho aqui uma coisa é tá vou fazer Rafael eu sugiro que a gente faça o seguinte vamos encerrar a leitura aqui dessa parte a gente faz os nossos comentários se tiver algum comentário em relação a algum fragmento que a gente não leu a gente faz também aqui agora e depois a gente avança já para a leitura dos exemplos o que você acha beleza bem então dessa parte eu queria destacar aqui uma coisa interessante note que assim quando o anjo aparece para para a Ana e lembra das figuras de Sara Raquel Samuel ele insere o nascimento de Maria na história talmatúrgica da fundação de Israel e também por conseguinte na história cósmica da salvação da humanidade ou seja o anjo de alguma forma ele coloca o nascimento de Maria no mesmo patamar do nascimento dessas figuras consideradas históricas para eles existência real e que tinham digamos uma participação na própria constituição da comunidade na qual eles faziam parte e agora nesse nesse evento do casamento é interessante também porque a questão do casamento de Maria no tempo digamos assim que é uma questão razoavelmente banal sobre qualquer ponto de vista é uma mulher que vai casar mas ela se transforma na narrativa em uma questão cósmica uma questão de interesse cósmico ao ponto de que o sacerdote tem que jejuar para poder consultar a Deus e saber o que fazer e a solução é dada pelo próprio Deus outra coisa interessante é que essa prova aí que é que os homens devem submeter né primeiro é um tema que aparece na mitologia em outros textos eu não sei até que ponto que esse tema mitológico tem alguma costume correspondente eu acho que provavelmente deve ter algum costume porque é impressionante qual o tema do que eu estou falando estou falando assim da ideia de que para você escolher o esposo de uma mulher né você produz uma espécie de disputa um grande concurso né isso aparece sobre várias formas por exemplo Helena na mitologia grega né que não lembra que há um grande concurso para decidir quem seria o noivo de Helena se eu estava lendo um um conto para o meu filho aqui de um livro chamado A Volta ao Mundo e 80 Contos né era um conto da China e aí o conto lá aparece esse motivo também é da o imperador ele faz um grande era um grande desafio que era quem o fizesse rir ele daria a filha em em casamento né então a primeira coisa é interessante você servir de um tema também né que tem uma importância nessas narrativas mitológicas agora essa esse 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 concurso aí que consistia no seguinte né todos os homens então vão trazer a sua vara e aí a vara que florescer e depois em uma pomba pousar sobre ela é a quem pertencesse a vara a este será dada Maria como esposa é interessante tem um uma coisa interessante porque como eu falei em um dado momento né a o cristianismo ele começou a produzir assim uma espécie de releitura do antigo testamento onde ele procurava né as profecias né sobre a figura de Jesus e depois sobre a figura de Maria e uma das profecias que eles encontraram né sobre a figura de Maria é justamente um episódio em que a vara de Arão floresce eles interpretaram o florescimento da vara de Arão como um nascimento virginal então note que de alguma forma aqui essa narrativa se liga a essa interpretação que foi feita né isso aí séculos atrás então note como né a ideia de que a vara florescer é um símbolo do nascimento virginal lá no antigo testamento agora reaparece nessa narrativa como o a prova que Deus daria de quem seria a prova não né no caso a forma como Deus selecionaria ou indicaria melhor dizendo o homem que havia sido escolhido para o casamento com a virgem só essas minhas considerações então uma observação nesse trecho da narrativa entre os membros da casa de Davi estava José ao qual pareceu inconveniente que um homem de idade tão avançada tomasse como esposo uma virgem tão jovem é claro que aqui é uma imprecisão mas também é um reforço aí nessa característica desse homem um homem de idade muito avançada então daí essas possíveis leituras que os apócritos também nos oferecem né que ele seria um viúvo que já teria filhos né e até outras que a gente pode imaginar né se ele for um senhor muito muito idoso talvez já pudesse até mesmo não frutificar mais está né estéreo a vara não fazer mais florescer é de alguma maneira está atravessado também por por algo que estaria que seria próprio dessa genealogia também na qual se insere Maria né de pais que são esterex né então isso eu fiquei pensando assim como uma leitura mais hipotética do que propriamente assim objetiva e ancorada em alguma fonte né que nos dê aí algum indicativo dessa essas qualidades que poderiam ser lidas aí como uma forma mesmo de tentar de alguma maneira justificar também essa concepção essa concepção virginal de Jesus então é como se ele tivesse escolhido o elemento certo para que fosse propícia né essa geração aí virginal sim é exatamente boa o elemento certo é o elemento digamos que eu não tenho mais a potência só uma coisa que a Janad havia comentado alguma coisa sobre a data da comemoração da natividade no encontro passado e aí eu fiz uma pesquisa rápida Janad e pelo que eu vi na pesquisa de fato foi sempre essa data aí mesmo 8 de setembro a data que você havia referido depois era uma outra coisa tinha alguma coisa a ver com a virgem mas eu acho que não era nem com a virgem Maria era uma relacionada a alguma aparição de Maria mas aqui no nosso pode falar não mas foi nesse sentido que eu tinha perguntado porque na região onde minha mãe mora o 13 de maio eles lá comemoram como se fosse a aparição da virgem aos pastorzinhos isso exato a aparição aos pastores na realidade assim desde minha adolescência eu achava que não era mas assim até porque tinha outro nome e tal mas eles lá até hoje já associam e fazem a festa aquela toda com isso aí aqui no texto a gente vê que já é uma outra data e também já é uma outra coisa não tem nada a ver com aquela que eles falam agora no 13 de maio né isso esse fragmento final que a gente não vai ler então o Varaz explica como que se chegou a se conhecer a data de nascimento de Maria né e um homem muito santo que orava e percebia que todo dia 8 de setembro havia uma grande festa no céu e aí é interessante a igreja não fazer grande festividade nessa data né porque tudo a igreja é motivo de fazer celebrações e mais celebrações e é uma data de fato pouco conhecida do público leigo né eu mesmo antes disso não não sabia que era na atividade Maria um pouco divulgada é verdade bem vamos fazer então a leitura da segunda parte aqui desta geografia que aí a gente vai notar uma mudança assim no próprio texto né mas que é um recurso que aparece em várias outras geografias também nós vamos ler agora aqui os tão famosos exemplas né vamos ler alguns depois a gente comenta né acho melhor né é podemos como eles são curtinhos podemos fazer comentários logo após a leitura certo beleza interessante que você vai posicionar o texto aí Alex enquanto isso eu vou só fazer algumas considerações que não há uma transição a gente não percebe uma transição entre os exemplos e essa primeira parte do texto né é essa parte mais vamos dizer assim investigativa dissertativa de Varaz ele não diz que que vai né agora oferecer exemplos né dos milagres então isso parece assim gerar uma certa lacuna dentro do texto né e uma certa estranheza pra nós né leitores da nossa época porque talvez dentro daquele período houvesse e nós sabemos aqui consultando algumas fontes que havia algumas convenções retóricas que permitiam né uma estruturação de texto como essa e ainda mais se recordarmos aí que ele tá marcando dentro do texto que ali já é um outro momento mesmo né nessa numeração ele marca ali dois pontos e depois ele vai numerar cada um desses exemplos né a Janardi parece que saiu mas deve ter caído né com a conexão dela e aí pode falar não pode falar é falar pra gente continuar não então é vamos dar sequência então é justamente né essas marcações que nós vamos ver de forma bastante pontual e onde não há exemplo isso tá bem claro no texto também por conta dessa falta de marcação numérica sim exato é verdade eu percebi porque confesso que até eu não li a introdução do do Hilário na legenda eu não sei se ele fala disso mas é a primeira a primeira geografia que eu li eu confesso que eu estranhei também o que é isso aqui cara e aí depois foi que eu entendi ah tá os números aí que foi ficando mais claro pra mim essa estrutura ele não chega nesses detalhes assim ele comenta mais amplamente os exemplos mas faz falta mesmo né mencionar isso para o leitor é o leitor leigo no primeiro momento né não compreende exatamente ou professor Rafael você poderia repetir que minha conexão tinha caído é na verdade o comentário que a gente estava fazendo né voltando desde o início né que não é uma transição dentro do texto entre essa primeira parte mais dissertativa investigativa de Varaz sobre a natividade da virgem e também em outras geografias e essa parte em que ele se dedica aos exemplos que são na verdade essa literatura dos milagres né do maravilhoso do fantástico que rodeia então essa figura santa então uma das marcações que nós encontramos dentro do texto é justamente essa marcação numérica dos parágrafos então quando ele começa a numerar dois pontos né em diante é porque ele está na verdade enfileirando para nós leitores aí um conjunto de exemplos né e assim parece estranho também eu acredito que para alguns que estão assistindo posteriormente a nossa tertúlia a gente insistir tanto nessa pronúncia exemplo exemplo não seria só exemplos não é eu penso que a gente deve conservar mesmo essa maneira de dizer porque marca na verdade uma tipologia de gênero discursivo próprio a gente fala apenas exemplo empobrece é empobrece também aqui a exposição e pode gerar alguma confusão também né mas que exemplo é esse vamos lá vamos lá vamos ler que aí a gente vai digamos conhecendo o gênero e conversando sobre ele a coisa ficando mais clara um cavaleiro muito valente e muito devoto da Beata Maria ia a um torneio e ao encontrar no caminho o primeiro mosteiro construído em honra da bem-aventurada virgem entrou para ouvir missa como a uma missa seguia-se outra ele não quis deixar de honrar a virgem e quando enfim saiu do mosteiro dirigiu-se rapidamente para o local do torneio no caminho encontrou alguns que voltavam do torneio e comentavam como ele havia lutado valentemente mais adiante outros aclamavam sua valentia militar e aqueles que tinham sido capturados por ele rendiam-se inteiramente ele entendeu então que a gentil rainha o honrara contou o que acontecera e voltando ao mosteiro entrou ao serviço do filho da do filho da virgem começar a abrir os comentários Rafael então é assim são geralmente histórias bem curtinhas muito curtas para mim lembra assim até um pouco do que hoje nós chamamos de um micro conto conto curto mesmo rápido não há tanto detalhismo nessa narrativa e hoje mesmo eu repassei para o professor Alex mais uma dessas minhas consultas aos quatro volumes lá da obra organizada por Humberto e um dos textos se intitula As Formas do Ponto Breve e o que mais me chamou a atenção desse artigo também de uma pesquisadora italiana Daniele é que ela diz o seguinte no âmbito dessa tradição religiosa duas tipologias se destacavam as ageografias e a literatura de milagres então parece que nós temos aqui diante de Barazzi a primeira parte do texto a geografia e a segunda parte a literatura de milagres ou dos milagres ou de outras coisas maravilhosas que acontecem também então abre aspas aí para essa pesquisadora a literatura de milagres centra-se na celebração de prodígios da Virgem isso esse é um ponto também central ou seja havia a difusão de um número extenso de milagres atribuídos à Virgem Maria este subgênero desenvolve-se primeiro em latim e depois também em língua vulgar no âmbito da extraordinária devoção à Maria difundida nos séculos 11 e 12 o que casa por exemplo com a pesquisa do Pelicã não é mesmo Alex? ele já traça também esse período histórico é interessante ver como nós que não conhecíamos o assunto e começamos a pesquisar como as coisas começam a fazer sentido e vão ganhando o corpo aqui durante a nossa leitura o que diferencia estes textos da geografia é a natureza do protagonista não um santo mas um pecador salvo da perdição graças a uma particular devoção à mãe de Deus vocês conseguem identificar isso já nessa primeira narrativa que intervém de modo milagroso salvando e essa salvação não é só uma salvação por exemplo da morte ou de uma pena mas salvação talvez de uma de uma vida pecaminosa de uma vida dedicada a coisas que seriam mundanas como a que esse cavaleiro participava mas passando ali por um mosteiro construído em honra da bem-aventurada virgem no caminho de volta na verdade ele entra por outro caminho a vida dele seguiria não mais pela cavalaria mas sim uma vida monástica e aí mais algumas considerações é que ela traz aqui pra gente um conjunto de exemplos da França da Espanha de várias recolhas que é o termo mais português mesmo de Portugal então várias coletâneas de milagres dessa literatura de milagres atribuídas mesmo à Virgem Maria basicamente é esse o trecho que nos interessa principalmente porque está muito relacionado à Virgem Maria esse que eu achei interessante nessa primeira narrativa é como que há uma uma espécie de assim de como é que eu posso dizer uma projeção digamos assim não sei se é a melhor palavra veja a narrativa é o seguinte o cara é um cavaleiro que vai participar de uma de um torneio e um torneio então lembra que esse torneio ele era um torneio que simulava uma guerra então ele tem uma uma intenção militar ele tem uma forma militar forma da batalha e aí ele então indo ao torneio ele entra na igreja e participa na verdade dos serviços lá do do mosteiro das missas e depois descobre que ele foi vencedor do torneio então ou seja há uma uma projeção da imagem da batalha a batalha espiritual que da qual ele participa na verdade no na missa é a verdadeira batalha que o dará a vitória então achei muito muito interessante essa esse primeiro aí bem vamos continuar aqui então o próximo um bispo que tinha extrema reverência e devoção pela beata virgem dirigia-se no meio da noite por devoção a uma igreja da bem-aventurada Maria então a virgem das virgens acompanhada de todo o coro das virgens foi até ele e com extrema honra conduziu a igreja para a qual se encaminhava quando começou a conduzi-lo duas jovens do coro entoaram um prelúdio cantemos ao senhor companheiras cantemos em sua honra que nossas bocas ressoem piamente o doce amor de Cristo estes versos foram repetidos pelo coro de virgens e a seguir as duas primeiras as duas primeiras cantavam os seguintes versos por sua grande luz o primeiro soberbo foi precipitado no abismo e arrastou consigo o primeiro homem assim a procissão conduziu o homem de Deus até a igreja com as duas jovens sempre reiniciando o canto e as demais respondendo essa interessante quer dizer ou seja na verdade ele ele toma parte em uma procissão que assume inclusive na sua uma certa forma canônica que é a forma do responsório em que um membro do coro pode ser um nesse caso são duas entou alguma coisa e há a resposta do restante do coro o contracanto o contracanto exatamente o canto e o contracanto que é uma coisa muito típica dessa do dos mosteiros também na forma dos serviços que se dão ali nas certas horas em que você canta os salmos ou você canta algum outro tipo de canto religioso e você canta nesse tem como é que é o nome tem um antífona e o coro o clavo não é bem coro eu esqueci mas é nessa estrutura de responsório um canta e o outro o grupo responde aí um canta outro grupo responde você quer comentar alguma coisa é também só para repassar aqui mais uma informação que a gente vai descobrindo algumas coisas que dão também sentido a essas leituras que é a questão dos tratados de retórica que existiam nesse período eles tinham um nome Poetrie Poetrie no latim da idade média e aí alguns recursos de retórica era amplificar desenvolver a ideia ali do discurso por meio lançando mão de diversos recursos o sinônimo comparação um exemplo também servia para ampliar esse discurso e nós percebemos isso aqui também está ampliando o discurso mesmo que aparentemente as coisas não estejam bem conectadas está falando da natividade mas esse milagre os milagres aqui relatados aparentemente não dizem respeito exatamente a essa festa da natividade da Virgem Maria mas dizem respeito a figura de Maria de uma maneira mais ampla então pode ser uma pergunta retórica a própria etimologia Alex então nós vemos a etimologia sendo entregada também fartamente por Varaz e aí um outro trecho essas leituras mais teóricas eu digo e repito saem lá dos quatro volumes do Humberto organizados pelo Humberto Ainda segundo Bartoli que é o pesquisador que fala a respeito desses tratados o uso do exempla e dos provérbios é uma novidade abordada nesses tratados de retórica de retórica e de poética os principais tratados tocam na ordem natural e na ordem artificial do discurso é na ordem artificial que o autor deve explicar os exempla empregados mas nós não vemos as explicações do Varaz a respeito desses exemplos não há uma uma explicação dada pronta o que nos faz também levantar alguma hipótese de que talvez isso fosse uma se apresentasse como uma possibilidade para aqueles que fossem exercer a pregação que pudessem então adicionar algo a mais a essas narrativas e dar o devido fecho ou estabelecer nexos que não estão estabelecidos aqui propriamente nas narrativas imagino que sim que seja isso mesmo agora a gente vai ler a narrativa que eu achei mais interessante de todas as que eu li eu fiquei muito intrigado com essa narrativa achei muito curioso uma mulher uma mulher sozinha abandonada por seu marido tinha um único filho ao qual amava eternamente este filho foi capturado pelos inimigos que o prenderam e acorrentaram ao saber da notícia ela chorou inconsolavelmente e orou pela libertação de seu filho a Beata Virgem da qual era muito devota enfim vendo que não conseguia nada entrou sozinha na igreja em que estava esculpida a imagem da Beata Maria e em pé diante dela disse bem-aventurada virgem pedi muitas vezes a você pela libertação de meu filho sem nenhum resultado então assim como meu filho me foi tirado eu também tomo o seu e o manterei preso como penhor pelo meu filho dizendo isto chegou mais perto e retirou a imagem do menino que a virgem segurava no colo e foi para casa ali envolveu a imagem do menino em linho branquíssimo escondeu-a em uma arca que fechou cuidadosamente a chave e guardou-a diligentemente feliz por ter um bom refém por seu filho então na noite seguinte a bem-aventurada virgem apareceu ao jovem e abrindo a porta do cárcere disse que saísse dali e recomendou filho diga a sua mãe que devolva meu filho pois já devolviu dela ele saiu foi até sua mãe e contou como a beata virgem o libertara ela por sua vez exultante pegou a imagem do menino e indo à igreja da beata Maria devolveu o filho desta dizendo agradeço senhora por ter devolvido meu único filho e então devolvo o seu essa narrativa eu achei muito interessante porque pode falar Janad sabe o que me lembrou professor Alex não é não tem a ver com a virgem mas tem a ver com o santo antônio que você pede 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 ele não ouve o seu pedido de casar de lhe dar um bom marido você vai lá então agora você vai ficar de cabeça para baixo até você me arrumar o marido e quando eu conseguir eu venho aqui e coloco você na posição normal quando eu li essa passagem eu só fiz essa associação com o santo casamenteiro não é excelente eu acho que exatamente é uma analogia perfeita o que eu acho interessante é que esse tipo de devoção popular que se expressa dessa forma ela expressa também acho que de forma às vezes bastante crua e até um pouco chocante para a gente uma coisa que eu acho que nenhuma religião consegue de algum modo expurgar por mais que talvez tente que é a ideia de que há uma negociação em curso com a divindade quando oramos quando pedimos alguma coisa e por exemplo eu estava vendo hoje a exegência de um salmo em que o salmista ele está negociando com Deus porque ele está não é um salmo não desculpa é um fragmento de um outro livro do antigo que não é o salmo mas não importa não vou me lembrar agora mas também pouco importa o salmista o sujeito ele está ele está em uma doente está temendo a morte então ele negocia com Deus nos seguintes termos ele negocia dizendo olha enquanto enquanto eu estou vivo eu posso oferecer sacrifícios eu posso louvar te louvar eu posso de alguma forma engrandecer o seu nome isso ele negociando com Deus se eu morrer eu não poderei fazer mais nada disso então ele conclui então salve a minha vida note que é um termo de negociação muito explícito e aqui também eu acho interessante porque a negociação assume uma forma muito crua se não me devolver meu filho não então me dá aqui o seu quando você me devolver eu te devolvo o meu então eu acho muito muito interessante achei muito interessante essa narrativa por isso porque ela não deixa de expressar de forma muito crua uma o gesto da negociação com a divindade né o que você acha Rafael viajando aqui de maneira alguma na verdade eu penso também de maneira semelhante como essas narrativas elas espelham mesmo os tipos os costumes de uma época as formas de devoção vigentes exatamente então fatos que muitas vezes eram comuns vão se substanciando e narrativas como essa porque aí o pregador aquele que vai fazer um sermão pode se aproveitar de narrativas se inspirar a partir dessas narrativas e também empregá-las pensar aí numa dada comunidade em que seja comum mesmo o fato das pessoas estarem roubando coisas sagradas imagens coisas do gênero vitrais não sei e que fazem esse tipo de jogo não é necessário fazer isso talvez pudesse aproveitar essa narrativa também para sermão e o que chama atenção também são poucas as narrativas e que realmente há uma denominação exata desses tipos um cavaleiro de nome tal não um cavaleiro uma mulher sozinha abandonada pelo marido aí na sequência o cinco havia um ladrão não sabemos que ladrão é esse então são histórias que poderiam caber aí também uma certa criatividade por parte daqueles que vão de certa forma manipular essas histórias colocar nomes dar um floreio ali diferente tudo mais vamos lá havia um ladrão que realizava frequentes roubos mas tinha muita devoção pela Beata Maria a quem sempre saudava quando ele foi enforcado a bem-aventurada virgem com suas mãos manteve o suspenso por três dias e ele não sofreu ferimento algum passando pelo local por acaso e encontrando-o vivo e com um rosto alegre os que o haviam enforcado julgaram que não haviam apertado bem o laço e quiseram degolá-lo com a espada mas a Beata Maria impediu segurando a espada e eles não puderam lhe fazer mal quando souberam que era a Beata virgem que o socorria ficaram admirados por amor e por amor a virgem soltaram-no e deixaram-no partir livre o ladrão entrou em um mosteiro e enquanto viveu permaneceu ao serviço da mãe de Deus essa achei interessante também né porque o Rafael falou uma coisa que eu tinha notado também assim né um das naquele fragmento que você leu que ele fala que um dos das principais distinções entre a geografia e essas narrativas são os personagens né na geografia o personagem é o santo o protagonista digamos é o santo e nestas narrativas o protagonista é um pecador que recebe uma graça do santo e uma das coisas que eu achei interessante é a diversidade de tipos que aparece nessas narrativas e é uma diversidade bastante democrática é o cavaleiro é o clérigo mas é também um ladrão é a mulher solteira a mulher abandonada pelo marido é o assassino o assassino também aparece exatamente e assim o que me chama bastante atenção e eu estava até ansioso por falar sobre esses exemplos era justamente essa questão do maravilhoso para mim isso tem uma conexão muito forte com aquilo que a gente chama de literatura fantástica então ainda recorrendo lá o pesquisador italiano Francesco Stella aquele que eu disse que responde as minhas dúvidas quando ele escreve sobre literatura fantástica na idade média ele diz o seguinte os séculos 11 e 12 inicia uma ruptura na evolução do conceito do maravilhoso e das suas manifestações literárias a passagem do folclore pré-cristão das formas de transmissão oral para a narrativa dos intelectuais e de certa forma o Varasi é um desses intelectuais você pensar a oralidade tinha uma força tremenda na idade média eu mesmo estava lendo algumas passagens do livro muito conhecido a letra e a voz do eu sou igual o Alex agora estou esquecendo o nome dos autores do Paul Zultor Paul Zultor ele tem muitos estudos da oralidade inclusive da idade média então o valor do verbo e quem representa esse verbo seja na oralidade ou na escrita é algo muito caro as pesquisas do Paul Zultor e eu percebo muito isso no Varasi tem essa parte escrita mas tem também esse verbo que vai se materializar ali diante mesmo de um público seja pela leitura ou mesmo por algo improvisado e aí o Francesco Estela só para completar o pensamento dele diz assim assim nascem recolhas de mirabilha e tratados sobre o milagre Pedro venerável e nas histórias nacionais na Inglaterra de Godofredo de Monte entram personagens mágicas e elementos de contos de fadas uma mistura impressionante com frequência dependente do empadramento cultural cristão então há algo pagão mas há algo também próprio do cristianismo e como nós estamos nessa balança mais observando a história do cristianismo nós vamos percebendo como isso ganha valor essa literatura do maravilhoso é preciso que esse santo faça algo que esteja fora mesmo daquilo que é esperado naturalmente está além da natureza humana é sobrenatural então é sobrenatural que ela tenha segurado esse ladrão lá por três dias ele tinha sido empurcado logo imediatamente por que que não foi e depois segurando lá uma espada então aqui é só um primeiro exemplo nós vamos ter aí uma longa caminhada para perceber também outras nuances dessa questão do maravilhoso é porque eu acho que uma coisa inegável é que inclusive eu gosto muito desse nome maravilhoso porque eu acho que acaba por atestar isso é como esse tipo de narrativa é atraente é muito difícil resistir aos atrativos de uma narrativa maravilhosa eu acho você imagina uma plateia ouvindo isso exato é o verdadeiro Brumas de Ávalon sim sabe você falou isso aí eu até fiquei pensando você citou aí Brumas de Ávalon que uma hipótese que me surgiu também que falei cara porque nesse período também se desenvolvia e digamos com bastante vigor a literatura das gestas dos grandes dos grandes heróis tinha por exemplo uma literatura em torno da figura de Carlos Magno tinha uma literatura que florescia em torno da figura do rei Arthur do Orlando e que também essa literatura também tem um apelo ao maravilhoso e eu fiquei pensando mas será que de alguma forma esse texto e outros similares a esse talvez não era uma espécie de resposta daqueles elementos mais religiosos a esta literatura e hoje quando você me mandou aquele fragmentozinho lá teve uma parte que eu li que eu me lembrei dessa hipótese que eu formulei porque ele fala lá que no fragmento deixa eu pegar meu celular não está aqui cara tem uma parte em que ele fala que começou a se elaborar uma textos que procuravam confrontar digamos a concepção do amor cortês não é? diz assim no final a obra de Gauthier que conhecerá uma enorme difusão caracteriza pela sutil polêmica contra a literatura secular o ideal de amor cortês é de fato posto em causa a partir do interior utilizando os elementos deste estilo para propor um erotismo devoto no qual a mulher cantada na lírica profana é substituída pela virgem pois é então esse aproveitamento também é preciso se observar bem daquela literatura pagã secular e como ela se transforma em algo da tradição religiosa naquele capítulo da purificação da virgem também há algo que talvez a gente comente de passagem na próxima sexta sobre essa questão das festas as festas populares algumas delas foram na verdade aproveitadas reaproveitadas como festas se transformaram em festas religiosas então essa festa da purificação era uma delas que ela tinha como denominação também a festa da candelária acendesse candelas velas e isso já era uma tradição antiga lá dos romanos depois é aproveitada pela igreja com esse propósito então veja que não tem como fazer uma leitura meramente da literatura dos milagres sem observar também a outra literatura que corria em paralelo uma literatura mais popular secular então é interessante a gente estabelecer esses conflitos eu acho que é o meu último comentário de hoje que eu vou precisar já eu ia sugerir que já que está faltando um pouco de ponto se você quisesse escolher um último exemplo para a gente ler eu não sei se eu vou conseguir participar até o fim mas seria o de número 9 número 9 então a gente lê o de número 9 aqui e você quer então fazer suas palavras finais aí que aí se não der tempo depois eu leio e faço o meu encerramento aqui é porque esse de número 9 eu tinha até feito uma anotação de um comentário que o próprio Hilário Franco faz na introdução porque é um desses casos de contratualismo a guerra do bem do mal em que Teófilo um clérigo vende a alma ao diabo ah esse também é salvo pela Virgem Maria então essa história que eu queria deixar registrada no vídeo é que tornou-se bastante popular não deixa de lembrar Fausto exatamente e um dos indícios dessa popularidade segundo Hilário é percebido nas representações dessas histórias dessa história em particular ela era representada em vitrais em outras representações artísticas isso me chamou muita atenção você pegar um exemplo desse que na verdade tem ganha essa conotação esse valor e essa profundidade tão grande e pode ser encontrada em outras artes também sim vamos fazer o seguinte então a gente encerra aqui com um comentário final e aí na semana que vem a gente lê esse exemplo abre faz a abertura dos trabalhos nesse exemplo e aí a gente faz um comentário do texto da purificação da primeira parte e lá no final também tem alguns exemplos a gente lê os exemplos de lá porque eu acho assim eu acho que não vai valer a pena a gente fazer a leitura daquela primeira parte da purificação a gente lê os exemplos e depois ver se a gente consegue avançar para a leitura do texto da Assunção e aí tentar encerrar Maria nesse próximo pode ser então? combinado então eu queria encerrar só com duas notinhas a primeira em relação aos exemplos eu acho muito interessante na verdade que os exemplos apareçam ao final da narrativa geográfica porque de uma certa forma é como se esses fragmentos narrativos fossem uma extensão da geografia em que sentido? é como porque veja o santo é aquela figura que morre mas de alguma forma permanece participa do mundo dos seres viventes porque através dos milagres então não deixa de ser uma espécie de fato de uma continuação da vida do santo então na primeira parte o Varaz narra a vida do santo nesse caso aqui específico ele narrou o nascimento da Virgem Maria né e depois ele como que faz com essas narrativas ele mostra que olha o santo ainda vive entre nós o santo ainda participa da comunidade dos viventes ainda atua no interior dessa comunidade então eu acho muito interessante essas narrativas aparecerem no final da da narrativa geográfica porque de uma certa forma estende a narrativa a geográfica nos lembra que olha o santo ainda está aí ele ainda participa da nossa vida então a primeira observação em relação a esses gêneros a esse gênero e queria encerrar aqui fazendo lendo aqui uma breve notinha que eu coloquei nas minhas leituras que eu fiz aqui nas minhas leituras que eu acho que resume um pouco muito o que a gente discutiu hoje aqui é de um outro livro do Pelican que o Pelican descobri que ele é um historiador da doutrina e ele tem então quatro ou cinco volumes em que ele faz a história da doutrina cristã e eu estava lendo o fragmento em que ele fala mais ou menos desse período aí e que aí toca muito na figura de Maria é um trabalho muito recomendo demais uma leitura agradável não é esse tipo de leitura que esses textos que muita gente não entende muito o que o sujeito está dizendo é um estilo hermético não é uma leitura agradável é uma leitura muito informada nesse texto por exemplo é até meio angustiante porque acho que para cada página lá do texto deve ter sem cheiro não estou exagerando ele deve citar 20 textos diferentes em cada página então é uma obra assim mesmo bastante interessante aí eu depois que eu concluí a leitura eu fiz essa nota aqui que eu queria encerrar então essa essa tertúria de hoje com essa nota ó Jaroslav Pelican em sua recensão sobre as discussões em torno da figura de Maria nos séculos 11 e 12 deixa entrever como essas discussões caminhavam sob corda bamba elevar a figura de Maria acima de todas as criaturas ou seja dos entes criados por Deus tinha como consequência deixá-la próxima demais da divindade a posição perigosa muito próxima da divindade não deixava de produzir riscos heréticos as discussões sobre a natividade de Maria principalmente contornavam de modo muito cuidadoso os obstáculos desse desafio veja-se por exemplo a fórmula cuidadosa que se dá ao dogma da Imaculada Conceição ainda mais interessante Maria torna-se a figura máxima de santidade uma santidade singular sem par assim se por um lado os santos masculinos são em maior quantidade na legenda e de forma geral até aquele momento não só na legenda mas digamos no próprio imaginário cristão a potência máxima da santidade experimentada por uma criatura um ser humano tomou lugar em uma santa então pra mim eu acho uma coisa interessantíssima o o Pelican em um dos capítulos aqui ele ele acho que um pouco brincando diz assim que a Virgem Maria acabou se tornando a santa dos paradoxos porque ela é virgem mas é mãe ela é humana mas é a teotox ou a teotox ou a mãe de Deus a mater dei e e e esse nessa exposição aí do Geroslav nesse livro das doutrinas eu acho muito interessante chegar a essa conclusão de que a figura máxima da santidade era uma figura feminina da santidade dos criaturas porque a gente poderia pensar em Jesus como um santo mas a rigor a rigor eu acho que Jesus é até aquele título de santo dos santos mas já é um santo que habita no domínio da divindade a sua santidade é a expressão total e plena da santidade porque ele é divino agora Maria já está no Olímpio já está no Olímpio exatamente agora Maria não Maria alcança o lugar de primo entre entre pares inter pares primo inter pares no caso prima não sei se esse seria o feminino prima inter pares a primeira entre os pares no caso os seus santos os santos e isso a deixa bem próxima da divindade embora ela nunca possa alcançar esse patamar porque aí entraríamos no domínio da heresia mas é muito interessante pensar que é uma figura feminina aquela que expressa a máxima potência da santidade em uma criatura ou seja em alguém criado por Deus em um ser humano e é com esse digamos paradoxo que eu gostaria de encerrar a tertúlia de hoje você quer comentar alguma coisa Janad não então a gente encerra por aqui semana que vem a gente retoma então fazendo a leitura de mais um ou dois a gente pode também ver isso né exemplos desta deste capítulo da natividade vamos fazer um comentário sobre a primeira parte do capítulo da purificação e ler os exemplos alguns dos exemplos desse capítulo e depois avançar tentar avançar para pelo menos iniciar a leitura do capítulo da assunção da Virgem Maria amém então idem em paz e o senhor vos acompanhe um bom fim de semana a todos bom fim de semana também Janad um abraço tchau tchau tchau